Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu tô aqui no Academy, né? Tô com essa galera aqui, eu mostro eles aí, o cafezão. A galera, dá um oi, rapaziada. Bom demais, ó, tamo aqui, essa turma é turma de número 305. Tamo com muita turma esgotada pra frente, espero ver você aqui um dia. Valeu a pena, galera? Foi legal? Ele vai falar também que não valeu aqui na frente de todo mundo, né? Tá bom demais. Ó, já fiz um lado aqui do cabelo, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. Fiz aqui um cabelo com tesoura. E agora eu vou fazer esse outro lado aqui. Eu vou cronometrar ali, não sei se vocês estão vendo aqui no cantinho da tela aqui, ó. Tá com o cronômetro aqui. E nós vamos fazer bem rapidinho, né? Uma qualidade bem legal também. Em um prazo, um tempo que dá pra fazer na barbearia de vocês. Tá? Então, vamos comigo aqui, se não achar legal. Vamos lá, galera. Seguinte, a gente vai repetir o que a gente fez do outro lado. Como é que chama isso aqui? Linha, linha, linha base. Então, baseline que você vai ficar mais chique, né? Ah, é assim aqui. É, mais gometizado. Tô usando aqui uma Comacar e o Navarra 6.0. Pro dia a dia, galera, você não precisa ficar, sabe, tipo, filolando demais. Você precisa virar fila. Mas o barbearia tá cheio, você enrolando demais. Fazendo muita técnica demorada. Então, o dia a dia é otimizar a parada. Uma tesoura um pouco maior, cara. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.